E um ladrão acabou se dando mal ao tentar roubar uma caminhonete aqui na região noroeste do estado. Esse fato aconteceu na cidade de Diamante do Norte. De acordo com informações da polícia militar, dois homens em uma motocicleta, eles teriam tentado roubar uma caminhonete Toyota Hilux. A vítima, proprietário dessa caminhonete, um homem de 47 anos, ele contou à polícia que estava se deslocando com o seu veículo quando foi abordado por esses suspeitos que, armados com um revólver, exigiram que ele parasse a caminhonete. O proprietário ainda contou aos policiais que é colecionador, atirador, desportivo, caçador, o famoso CAQ, né, também estava ali com uma arma e ele percebeu a aproximação dos ladrões e ele contou que viu quando o garupa sacou um revólver, apontou para ele na janela do veículo e ele não pensou duas vezes, né, acabou atirando. O rapaz ferido, que estava na garupa da moto, deixou o local aí e deixou na fuga um revólver ali também. Ele foi encontrado pela polícia cerca de 3 quilômetros do local do crime em uma estrada rural. Já o outro suspeito não foi encontrado e ainda está sendo procurado pela polícia. O jovem, que estava com ferimentos graves, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Aéreo, encaminhado para atendimento hospitalar, onde está sob custódia da polícia. O condutor da caminhonete não se feriu. Tentativa de roubo frustrada. A gente traz diariamente aqui roubos e furtos a caminhonetes aqui na região noroeste do estado e, nesse caso, os ladrões não imaginavam que o proprietário da caminhonete estava armado, que possuía licença de colecionador ali, o famoso CAC, e acabou atirando contra eles. O bandido acabou levando a pior e está internado em estado grave no hospital. Tchau. Tchau. Tchau.